Espero que todos estejam bem, nós gostaríamos de hoje meditar convosco sobre a suficiência do Evangelho da Cruz. Quando o Senhor Jesus foi morto lá na cruz, uma das palavras que Ele disse, e a palavra final, Ele disse, está consumado. Quando Ele declarou, está consumado, o que Jesus queria dizer? Ele queria dizer que tinha completado a sua missão, por outras palavras, que tinha pago cabalmente o resgate, o nosso resgate, pelos nossos pecados. Ele veio para servir, como Ele mesmo disse em Marcos 10, 45, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foi exatamente isso que Ele fez lá na cruz. E quando Ele disse, está consumado, é que de facto Ele tinha pago o resgate definitivo por nós. Ele serviu-nos, dando a sua vida ao morrer na cruz por nós. Paulo nos diz que o Evangelho, a mensagem da cruz, era um escândalo para os judeus e era considerado uma loucura para os gentios, ou seja, os filósofos gregos da época. Mas ele dizia que para os que creem, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Isso ele diz lá em 1 Coríntios 1, 23 a 24. O Evangelho, disse Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Mas é interessante que hoje muitos se têm deixado intimidar diante de uma cosmovisão mundana. O Evangelho da cruz tem sido substituído por mensagens de autoajuda por promessas de prosperidade e felicidade fácil. Mas os pregadores não são entertainers. Nós não existimos para que as pessoas fiquem confortáveis e alegres com uma vida fútil no seu pecado. Não existimos para que as pessoas fiquem alegres enquanto vão para o inferno. Nós devemos pregar o Evangelho da cruz para que o Espírito convença as pessoas do pecado, para que elas sejam quebrantadas e conduzidas ao arrependimento e pela fé no que Jesus Cristo fez lá na cruz. Elas possam receber o perdão e a salvação. Eu tenho, às vezes, dito que é preferível que um pecador entre chorando no céu do que vá rindo para o inferno. E esta é uma realidade. Às vezes, nós não queremos admitir que o homem é pecador, mas nós pecamos porque nós nascemos no pecado, como Davi reconheceu no Salmo 51, 5, um salmo de confissão e arrependimento. Nós pecamos porque nascemos no pecado e vivemos num contexto de um mundo pecaminoso também caído. Queremos ser bons, mas na verdade nem sempre conseguimos e fazemos coisas que sabemos que estão mal porque vão contra os princípios da palavra revelada de Deus e estão em oposição ao propósito da criação. Nós, por nós mesmos, não nos podemos salvar, não podemos nos livrar da culpa. Nós até podemos racionalizar o pecado para justificar as nossas opções egoístas, mas o pecado existe e está presente. Podemos não admiti-lo, mas o mundo está em desequilíbrio e nós temos visto essas alterações no clima e parece que realmente o que está aí a confirmar aquilo que Paulo disse, que a natureza geme esperando a adoção dos filhos de Deus. O desequilíbrio da natureza do mundo não é culpa de Deus. Ele criou o mundo perfeito, mas o pecado do homem estragou tudo. Contudo, apesar do pecado, Deus não desistiu do homem e nem desistiu da sua criação. O plano de resgate foi enviar Jesus e o ponto central deste plano está na cruz. Ao morrer na cruz, como diz Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5,19. Por isso, a cruz é um episódio central. Ela mostra-nos quão horrível é o nosso pecado. Sabe que quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, ele disse para os seus ouvintes, vós o mataste. Nós realmente devemos reconhecer que nós matamos o santo e justo filho de Deus. Você pode me dizer, mas eu não estava lá. Sim, você e eu não estávamos lá, num certo sentido, literal, mas estávamos porque ele morreu no nosso lugar. Provavelmente, nós estaríamos lá também a dizer, crucificam, crucificam. Ele se deixou morrer e ele não ofereceu resistência, não por ser fraco, não por não poder resistir, mas por ser obediente até a morte e morte de cruz, como Paulo escreve em Filipenses 2,8. Para que por sua morte, como diz o autor de Hebreus, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e assim livrasse do medo da morte, que todos nós éramos escravos. Hebreus 2,14 a 15. Mas graças a Deus, Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou, como diz Atos 2,24, e por isso nos pode dar vida a nós que com ele nos identificamos na sua morte e na sua ressurreição, como diz Romano 6,4. E que essa identificação, nós morremos com Cristo na morte pelo batismo. E é interessante que nós realizamos o batismo que expressa exatamente essa realidade espiritual, quando submergimos a pessoa em água, depois emergimos, ou seja, identificamos-nos com ele na sua morte e na sua ressurreição. Por isso, nós não nos desviamos da centralidade da cruz, nem trocamos a mensagem do evangelho por qualquer outra fórmula soft e mais aceitável às pessoas. Pregamos não aquilo que geralmente as pessoas querem ouvir, mas sim, aquilo que elas precisam ouvir para serem salvas. Não queremos massagear o ego de quem está vivendo uma vida que não agrada a Deus e que a torna escravo de si própria e de suas próprias inclinações. Sabe que às vezes, aqueles que pregam, nem sempre pregam aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Quero voltar aqui a uma parte da Bíblia lá, escrita em 2 Samuel capítulo 12, quando Natan, um profeta, vai confrontar Davi em função do adultério que ele tinha cometido com Batseba e o homicídio do qual ele foi responsável do marido dela, de Urias. E Davi achou que estava tudo bem porque ele conseguiu acobertar o pecado, não houve escândalo no reino e ele estava muito confortável porque ele casou-se com a pessoa com quem ele tinha cometido adultério. E sabe que Deus enviou Natan com uma tarefa muito difícil de confrontar o rei Davi com o seu grave pecado que muito desagradou a Deus. Davi estava feliz da vida, foi receber o Natan, que na verdade era um amigo dele, não é? Pensando que Natan tinha coisas maravilhosas para falar, então como é que vai e tal. E Natan realmente o confrontou. Natan contou uma história de que havia um homem que tinha uma pequena ovelhinha que muito gamava, que muito gostava, que ele criava e levava nos braços e na mesma localidade vivia um senhor muito poderoso que tinha muitos rebanhos e um dia este senhor muito poderoso recebeu um visitante e em vez de tomar uma das dos animais do seu rebanho, ele tomou a única ovelhinha daquele homem pobre e o homem pobre e matou-o para servir o seu convidado. E sabe o que Davi disse diante dessa história? Este homem deve morrer. E o Natan então voltou-se para Davi e disse, tu és o homem. E então tudo veio ao de cima, a realidade do pecado de Davi. E Davi caiu numa grande contrição que levou a escrever o Salmo 51. Sabe que Davi teve que reconhecer a maldade do seu pecado e ele ficou mesmo de rastros quebrantado na presença de Deus, reconhecendo que de facto ele tinha pecado. O pecado só é derrotado pela graça. É maravilhoso e a sabedoria de Deus, o poder de Deus para resgatar até uma pessoa que tinha se tornado cínica e manipuladora das suas realidades como Davi. Mas por quê? Porque Deus operou nele uma coisa que é fundamental, o arrependimento. Por isso eu quero dizer, nós não precisamos ouvir só o que nos apetece. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E Davi, ele foi perdoado já porque realmente ele se voltou em contrição para Deus. Deus era quem podia perdoá-lo. Aquela morte de Jesus também foi para que Davi fosse perdoado, para que eu fosse perdoado, para que tu fosses perdoado. Sabe que o Senhor Jesus fez tudo por nós e ele fez lá na cruz, quando ele deu a sua vida consumando a obra de resgate. Eu não poderia salvar-me a mim mesmo, tu não poderias te salvar a ti mesmo, o rei Davi não poderia fazer nada por si mesmo, mas sim poderia depender unicamente da graça de Deus. O que quero dizer é que tudo que Jesus podia fazer, ele já o fez. E o que nós precisamos fazer é humildemente crer e aceitar que somos pecadores e que precisamos do seu perdão e ter uma vida nova nele. É tão simples, não é? É de graça e é pela graça. Mas não é uma graça barata, porque o seu valor é incalculável e custou a vida do único filho de Deus. Só uma pessoa podia fazer isto que eu não poderia e ninguém poderia fazer. Era Jesus. E Jesus não se evadiu da sua missão. Ele cumpriu-a cabalmente na cruz. Por isso, a cruz é a mensagem central do evangelho. E por isso, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele crer. Creia nisso e viverá. Esse é o evangelho que salva. É o evangelho da cruz. E nós louvamos e agradecemos a Deus, porque através da cruz ele revela o seu poder, a sua graça e a sua infinita sabedoria. E ainda mais, expressa o seu profundo amor por cada um de nós. Que nós possamos nos render a Jesus diante da cruz. Que Deus te abençoe e que Deus ilumine o seu coração para que você compreenda que esta é a mensagem mais poderosa e mais transformadora de todos os tempos. Amém. 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 Pela graça salvo sou Aleluia Corazes a Cristo Por seu sacrifício Declarado justo sou Aleluia Curiosa troca Ótimo misterioso Pela graça salvo sou Aleluia Corazes a Cristo Por seu sacrifício Declarado justo sou O meu Declarado justo sou Aleluia Corazes a Cristo Por seu saúde Corazes a Cristo Corazes a Cristo Corazes a Cristo A Círam Corazes a Cristo Obrigado.